Balneário Camboriú recebeu recentemente, no período eleitoral, um certificado como a cidade mais segura do país. Recebemos, eu acredito, contente, mas infelizmente acabamos vendo diariamente os problemas que Balneário Camboriú vem enfrentando em relação à segurança. Digo para os senhores que acredito que cada um de nós que estamos aqui deve ter recebido uma mensagem de texto, deve ter recebido uma mensagem WhatsApp, uma marcação no seu Facebook ou no seu Instagram, trazendo sim o problema que está sendo enfrentado à comunidade Balneário Camboriú e principalmente os nossos comerciantes. Comerciantes que muitos deles já pagam, Pedro Lucas, caro pelo seu avará, caro pelos seus impostos, estão sim à mercê da vagabundagem. Eu gostaria de saber e pedir aos colegas vereadores que pudéssemos fazer uma reflexão rapidamente. O então prefeito, na época, Rubens Espernal, padrinho de casamento da vereadora Juliana Favan, apresentou a essa casa um projeto criando, sim, os agentes de trânsito, para que a própria Polícia Militar pudesse fazer o trabalho. Criamos, sim, naquele momento fizemos o enfrentamento, a sociedade se criou para dar a oportunidade da Polícia Militar, está na rua dando segurança à população de Balneário Camboriú. E passou alguns anos, os efetivos acabaram cada vez mais diminuindo, os nossos agentes de trânsito cada vez mais fazendo o seu trabalho e aplicando e notificando os motoristas, recebendo as multas, nós, e poucos foi feito pela segurança, naquele momento. Passou um outro momento que se criou a Guarda Municipal para dar apoio, sim, à Polícia Militar, porque o Estado está em débito com Balneário Camboriú há um bom tempo. E nós chegamos a receber como a cidade mais segura do país. A eleição. Pode olhar. Se passou o período eleitoral, doutor Davi, eu reconheço que fez um bom trabalho. Todos que passaram. Agora eu trago aos senhores vereadores uma reflexão da noite de hoje. O que está acontecendo em Balneário Camboriú? O que está havendo? Que a nossa população está assustada? Que não se consegue mais se caminhar após as 18 horas na Ola Central? Que o cheiro da maconha e a turma do etanol tomou conta? E se for mentira, vamos encerrar a sessão e vamos dar um pulinho e andarmos, sim, da nossa Ola Central. Andar, sim, da Ola Central, que agora chegou ao ponto de se roubar até portão inteiro. E eu quero trazer. Nós temos que parar de dar esvaidade. A população não quer saber a cor da farda. A população precisa, sim, se sentir segura. O que não vem acontecendo? Nós reconhecemos os investimentos da atual administração. Não estamos fazendo críticas. Agora algum problema está acontecendo. O que está havendo? Prefeito Fabrício, dá um soco em cima da mesa. O senhor é o líder da cidade. O senhor é o líder da cidade. Chame o secretário de segurança. Chame as forças de segurança. Quero requisitar o tempo do vereador Lucas. Chame as forças de segurança. E o senhor, como chefe do poder executivo, tem, sim, tomar a frente e fazer um enfrentamento para que as vaidades deixem de lado. O que adianta ter uma base de segurança lá do lado da pinguela, da passarela, se não tem ninguém lá? O que adianta? Não tem. Qual é o horário que está lá? Isso é mentira, vamos lá. Temos que ir lá, temos que ver. Tem da PM, mas não sempre, né, vereador? Tem ainda e falta. Vamos lá na base do estaleiro? Não tem. Não tem. Está lá abandonado. Nós precisamos, sim, fazer os enfrentamentos necessários para retomar a ordem na cidade. A ordem é a ordem, sim. E eu estou fazendo, já vou dar o tempo para o vereador Lucas, que me concedeu. Nós convocamos regimentalmente a vinda do secretário de segurança aqui à Casa do Povo para dar explicação à sociedade balneira camoreira. Para tocar bala e bater na cara de mulher, como aconteceu lá na barra, fizeram. Agora em vagabundo tem que fazer a mesma coisa. Vagabundo tem que ser tratado como vagabundo. E pessoas do bem como pessoas do bem. O povo está cansado. Vagabundo trata como vagabundo. Agora pessoas do bem como pessoas do bem. Fazem o que fizer lá na barra, na parte central. É gangue brigando. É tráfico de droga. Ô, estão cegos? Estão cegos? Vamos ver, rapaz. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos fazer o enfrentamento. Vamos botar o povo na rua. E digo que segurança pública não é só homem na rua. É a iluminação pública da mesma forma. É a iluminação que necessita. Está um breu a Avenida Atlântica. Está um breu e necessita, sim, de uma intervenção imediata. Mas eu quero trazer aos senhores e, vereador Omar, a essa casa, duas proposituras. A primeira, solicitar ao secretário de segurança que trate quando é contrariado, quando é contrariado nessa casa, que faça, sim, um movimento para tirar a bandidagem, a vagabundagem da rua. E, segundo ponto, que nós possamos fazer uma convocação a todas as forças de segurança, vereador Patrick. Fazer uma convocação aqui nessa casa antes que entre o recesso parlamentar para que possamos, sim, fazer uma convocação para que venha dar explicação. A sociedade está clamando por 30 segundos, senhor presidente, para finalizar minha fala. Então, eu agradeço 30 segundos e nós iremos estar protocolando amanhã aqui nessa casa a convocação, sim, novamente, do secretário de segurança solicitando-nos a presença das nossas forças de segurança para vir dar explicação à sociedade Balneário Camoril o que está acontecendo. Está todo mundo, sim, apavorado. E, com certeza, já iremos aí também solicitar a presença do gestor da COSIP, porque o mesmo também faz parte da segurança, porque a avenida continua um breu, a Avenida Atlântica. Muito obrigado. Obrigado.